mensagem nos grupos avisando que nós estamos iniciando agora, para ninguém perder esse conteúdo, que vai ser bem dinâmico. E o que eu vou passar aqui para vocês, como foi o prometido, é falar a ferramenta que todos nós temos ao alcance de nossas mãos, já está conosco, que a gente pode utilizar para qualificar todas as metas e sentidos da empresa. O porquê desse treinamento e esse tema na data de hoje? Simples, nós trabalhamos três tipos de assuntos nos treinamentos. Produtos, o que a gente fala sobre a aplicação dele na saúde, falando dos benefícios, falamos sobre a parte de vendas, que vai envolver a parte de negócios, como trabalhar a venda em equipe, como trabalhar a venda online, presencial, e temos a parte de atitude e mentalidade, que é o tema de hoje, que nós vamos falar sobre isso, sobre esse olhar para dentro e saber utilizar essas ferramentas que nós temos junto de nós para poder alavancar os negócios. E eu vou começar aqui o nosso treinamento falando sobre os cristais d'água. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que eu quero ver quem de vocês está conectado. imagina como que nós podemos interferir ou influenciar na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, nos resultados que você tem, tanto a nível de negócio financeiro, como também nos estados da saúde. Quem de vocês acredita que a sua forma de pensar pode influenciar no meio que você vive? Quem acha que sim, comenta aqui. Você acha que sim. Vou fazer algumas perguntinhas que vocês vão ficar aqui pensando se isso é verdade, se não é. Por exemplo, quem já aconteceu de estar pensando numa pessoa, você está pensando, eu preciso falar com aquela pessoa, você está na rua, ou você está em casa, e de repente você vê a pessoa do outro lado da rua, ou você recebe a ligação e aquela pessoa que você queria falar. Já aconteceu com alguém? Isso aí ou só acontece comigo, gente? Acontece, não acontece? Outro exemplo. Quem de vocês já pegou essa situação? Você está dirigindo e você já está imaginando onde você quer ir, e você já imagina que vai ter aquela vaga ali te esperando. Aquele lugar, você já até visualizou aquela vaga naquele lugar. E quando você chega com o seu carro lá, às vezes aquela vaga já está ali livrezinha, te esperando, ou às vezes você chegando com o carro, você vê um carro saindo, você vai estaçando o carro onde você queria parar. Já aconteceu com vocês? Também acontece, né? Então, esse tipo de situações, a gente lida com isso todos os dias. A humanidade, com o tempo e com o avanço da tecnologia, ao mesmo tempo que ela evoluiu, ela regrediu alguns assuntos, porque a gente está cada vez mais conectados tecnologicamente. Mas, a nível de autoconhecimento e saber utilizar esse poder a seu favor, a grande maioria das pessoas não sabe como aplicar de forma simples. Então, as pessoas inventam métodos, inventam treinamentos, inventam coaches, e inventam um mundo de opções, de oportunidades, que a maioria das vezes mais se confunde à mente, porque acaba te causando o que te chama de obesidade mental. Você começa a ter tanta informação, que você não sabe como aplicar isso no dia a dia de forma simples, para você ter grandes resultados. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Primeiro, eu quero apresentar esse conceito, desse poder de forma científica, porque é natural. Eu venho de um sistema, que eu era de sistemas, trabalhava com informática, então a gente é muito daquele Tomé, já ouviu falar das pessoas que têm que ver para crer, aquelas pessoas que não acreditam, só não que escutam, mas têm que pegar, têm que comprovar. Ah, eu sou e eu era mais desse tipo de pessoas. Depois a gente aprende que fé é aquilo que você acredita e que os olhos não veem, né? E tem muita coisa que existe e a gente não consegue ver com os olhos béticos, esses olhos aqui que a gente vê só cinco sentidos. Então, eu vou compartilhar com vocês que esse conhecimento agora é sobre a questão da existência da energia humana. E vocês vão entender a aplicação disso, como que isso influencia e como isso pode trazer grandes resultados no seu projeto. E nós vamos falar daqui a pouquinho, reforçando, sobre como você que está aqui hoje pode se conectar à sua primeira viagem, viajar para o México com tudo pago, quatro dias na excelência, a gente vai falar sobre esse assunto também. Mas primeiro eu quero aqui iniciar falando para vocês desse tema, que é como a gente pode trabalhar essa nossa energia humana a nosso favor. E aí, se alguém tem algo a compartilhar, pode colocar aqui no chat, que a gente vai estar lendo aqui, enquanto a gente fala sobre isso. Primeira pergunta. Na verdade, eu quero ler um texto e falar para vocês fazerem uma afirmação depois. Leia isso daqui comigo. E você vai escrever se você acha que isso é fantasia ou se é algo real. Vamos lá. Energia do ser humano. A parte da energia mecânica que nos produz os alimentos, tão necessários para o nosso metabolismo, existe uma energia invisível aos olhos, a qual é produzida principalmente pelos pensamentos e palavras que afetam diretamente nosso estado de ânimo, inclusive afetar o nosso cotidiano. Será isso fantasia ou é algo real? Em outras palavras que eu acabei de ler. Por que a gente alimenta? Por que nós comemos alimentos? Isso nos traz energia motora, energia física, para nos movimentar, para a gente viver. Agora, a parte dessa energia física e motora, existe uma energia invisível aos olhos, que ela é produzida pelos seus pensamentos e palavras, e ela pode afetar seu estado de ânimo, inclusive seu cotidiano, ou seja, o que acontece ao seu redor. Você acha que isso é fantasia ou que isso é algo real? Comenta aí, deixa eu ver quem acha que é fantasia, quem acha que isso é real, né? O quê? Temos aqui os dois lados, não existe uma verdade absoluta, né? Tudo é uma questão de como você está analisando aquela circunstância. Então, a gente começa por aqui o nosso treinamento. Então, se você acha que isso é algo real, muito bem. Se você não acredita nisso, eu vou te mostrar aqui algumas provas científicas que comprovam que isso é algo real. Vamos começar por aqui. Você já percebeu que a gente, às vezes, está com pessoas que a gente sente uma energia mais positiva, enquanto outras parecem que estão sugando nossa energia? Quem já teve essa percepção? Que você está com uma pessoa que você se sente bem, que você se sente leve, enquanto outros você parece que está sendo sugado, você fica até cansado. Tem gente que abre até a boca de sono, né? De tão que é drenada a energia. Isso é algo real? Você já sentiu isso? Existe uma pessoa que não era cientista, viu? Ele era um mero fotógrafo, chamado Masaru Emoto. Já é falecido, japonês. Só que esse japonês, ele deixou um grande presente para a humanidade, porque ele foi a primeira pessoa que teve a curiosidade de fotografar os cristais de água. E ele vendeu mais de 2 milhões de livros, de cópias, depois disso. Então, aqui, vai uma explicação dos cristais de água. Nosso corpo, aproximadamente 70% dele é composto de água. Fique com essa informação na sua mente. 70% do seu corpo é composto de água. 85% a 90% do seu sangue é o quê? É água. Seus músculos, 75% é a composição água. Fígado, 80% é a água. Seus rins, de 78% a 80% dos seus rins, água. Cérebro, 75% a 80% água. E o Masaru Emoto analisou isso. Todas as funcionalidades que se geram através da água podem, direta ou indiretamente, afetar nosso corpo, vitalidade, saúde e nossas vidas. E, quem sabe, os acontecimentos em geral. Então, ele começou a estudar como que a molécula da água, o cristal da água, se transformava conforme o estímulo que ele dava. Seja falando ou através de pensamentos. E, para poder transformar isso de algo invisível aos olhos para alguma coisa que seja visível, ele começou, através de equipamentos, tirar fotos dos cristais da água, comparando como que elas reagiam conforme ele falava algumas palavras. Isso aqui é muito poderoso, viu, gente? Então, para poder certificar que isso não era uma fantasia da cabeça dele, pegou dois potes, na mesma proporção de água, limpos, esterilizados, ambos potes, e ele colocou em dois ambientes da casa dele esses potes. Para um daqueles potes, todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, ele olhava para ele e abençoava, dizia coisas bonitas, falava, eu te amo, bom dia, eu adoro você. Enquanto, para o outro pote, ele fazia o contrário, totalmente inverso. Ele chamava de desgraça, eu te odeio, eu vou te matar, eu detesto você. E ele fazia isso com os dois potes, diariamente, durante um longo período de tempo. Depois desse período, ele decidiu cristalizar, congelou as duas águas e levou a um microscópio, onde ele tirou foto dos cristais da água. E observe aqui qual foi o resultado dessa experiência que ele teve. Assim estavam os cristais que ele falava palavras bonitas e assim estavam os cristais da outra água que ele amaldiçoava todo dia. Muito forte essas imagens, né, gente? Analise isso, como que o Masaru Emoto provou isso daqui. Depois dele, várias outras pessoas começaram a estudar a fundo isso, mas realmente é algo fantástico. Então, isso daqui é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. É um fato, existe, isso é real. Depois vocês podem pesquisar na internet. Você pesquisa pelo nome dele, Masaru Emoto Teste com Cristais de Água. Vocês vão ver vários vídeos dele testando a palavra amor, como que a água reagia ao estímulo do amor, a palavra gratidão, como que ela forma uma fórmula hexagonal perfeita. Ele vai falando várias palavras, você vai vendo como que os cristais vão se moldando. Não é a fala, entenda isso, porque você pode falar em inglês, você pode falar em espanhol, você pode falar em russo, mas não é o que a sua boca diz, e se o fluido energético você emana através das palavras. Entendeu? E aí vem uma segunda parte do experimento dele, que ele queria ver se essas palavras podiam também afetar o meio onde vive. Então, para poder analisar isso, ele fez um teste com arroz. Pegou os dois, três potes dessa vez, colocou água nos três potes, colocou arroz dentro dos três potes, e ele decidiu fazer uma coisa. Para um, todos os dias, ele virava para o pote e falava, obrigado, obrigado. E para o outro, todos os dias ele passava e chamava de idiota, você é um idiota. Durante 30 dias, esse foi o resultado. Como vocês podem ver, o que ele falava, obrigado, todos os dias, não chegou nem a dar bolor de mofo. Enquanto o outro pote, que ele chamava e insultava de idiota, ficou completamente mofado. Agora, e o terceiro que ele ignorou, ficou o meio termo. Ficou não tão mofado quanto ele insultou, mas ficou um pouco mofado. Então, isso daqui ele conseguiu ter a certeza de que o que ele falava afetava o meio também. Não somente a água, mas o meio e as pessoas que estavam ali naquele em terem junto daquela água. Então, agora, para a gente poder falar aqui da parte de como você pode utilizar isso a seu favor, eu quero que você reflita nisso aqui um pouquinho. Quantas vezes você já se passou por situações onde você acordou pela manhã e você chutou lá a quina da cadeira, chutou lá a mesa, de repente você vai escovar o dente, esparrama lá, passa a dentar na roupa, vai tomar um café, esparrama o café na mesa, vai pegar o ônibus, perdeu o ônibus, de repente parece que é uma sequência de coisas ruins que vai acontecendo. Será que isso tem um porquê? Será que isso são coincidências? Ou será que você, de certa forma, querendo ou não, você está programando aquilo para você? Certo? Outra coisa, quantas vezes você reclamou, se queixou porque, nossa, a conta atrasou novamente, estou sem dinheiro. quantas vezes você reclamou? Faz análise dessa palavra, se você nunca parou para analisar a palavra, vou escrever aqui, no quadro branco, a palavra reclamar, olha que interessante, reclamar, reclamar, reclamar novamente. Concorda que quando você reclama, você está pedindo aquilo que aconteceu de ruim para que aconteça novamente? é isso. Então, reclamar, reclamar de novo. Melhor do que você reclamar de algo, se algo está ruim, faça o contrário, agradeça. Começa você a pensar e já agradecer por aquilo que ainda nem aconteceu. Porque você começa a, de certa forma, direcionar a sua energia para aquilo que você quer e não para o que te falta. porque quando você reclama, você está pedindo aquilo ali de novo. Ah, eu estou doente. Nossa, como que está me doendo? Ah, como isso me incomoda? E você toda hora está reforçando aquilo e é como se fosse o gênio da lâmpada, Deus ou o universo ou quem quer que você acredite. Essa pessoa, ela vai fazer o que você quer. Se você pede, lhe será dado. Então, você fala o que quer e ele só diz o seguinte, concedido e você vai ganhar mais daquilo. Então, a pessoa que para de reclamar e ela começa a agradecer, olha a diferença. Quem agradece, a graça desce. Você recebe aquilo que você pede. É assim que funciona. De forma simples para que você entenda que você tem a ferramenta mais poderosa do mundo já nas suas mãos, que é você poder cuidar e a única coisa que o ser humano tem 100% de controle é dos próprios pensamentos. Isso, independente da circunstância que você está. Quantas histórias a gente já ouviu falar de pessoas que estavam em situações de extrema. Mandela, por exemplo, cárcere, tantos anos preso e, de repente, se tornou uma referência a nível mundial. E as pessoas se incomodavam com o que ele estava feliz ali naquele ambiente que ele ficou preso durante tantos e tantos anos. E ele já, em várias palavras, ele relatava isso, que ele não estava ali preso no corpo físico dele. A mente dele estava muito além do que os cinco sentidos poderiam ver. Então, é um assunto muito gostoso de ser compartilhado, porque isso daqui é algo que todos nós, seres humanos, temos capacidade de aprender e colocar em prática. Mas, o cérebro também, ele é um músculo e ele precisa ser treinado. Então, tudo que você faz, você precisa treinar e treinar e treinar e para isso se tornar um hábito na sua vida, comece com micro-hábitos. Se você quer mentalizar coisas boas, comece a pensar, comece a mudar um pouquinho a forma como você reage pela manhã, comece a programar sua mente antes de dormir. Tem livros que vão te ajudar com isso. Eu gosto muito de indicar esse livro que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ele, que é o Segredos da Mente Milionária. É um livro que ele vai te ensinar que o pensamento, ele conduz a sentimentos. O sentimento, ele te conduz a ações e as ações te trazem os resultados. Mas, tudo começa no pensamento. Tudo que existe nessa terra de matéria física, um dia foi pensado por alguém. Então, tudo você consegue através de um primeiro pensamento. Eu vou falar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer, que vai te ajudar no dia a dia, que é programar sua mente para uma mente de abundância, não uma mente de escassez. Se nós somos tudo o que nós pensamos e tudo surge através dos pensamentos, você consegue, a partir daí, formar o mundo que você quer viver. Comece por aqui, um exercício prático agora. Quais são os resultados? Vamos mudar um pouquinho a palavra ali? Ao invés de amanhã, vamos mudar para mês de agosto. Quais são os resultados que você que está assistindo agora esse treinamento deseja obter ainda nesse mês de agosto? O que você quer ter de resultado a nível de vendas? E o que você quer ter de resultado a nível de equipe, negócios, níveis de pagamento, qualificações de viagem? Tudo começa com a programação mental. imagina Jorge Vergara quando começou o OmniLife, ele só tinha uma coisa, ele só tinha só uma crença inquebrável e inabalável que aquilo daria certo. Ele tinha a oportunidade de estar muitas vezes com Jorge em alguns momentos com um pequeno grupo de pessoas onde a gente teve a oportunidade de conversar bastante e era muito interessante quando ele compartilhava para nós como que ele, no começo, ele junto de outros como o Pepe, o Antônio Ramírez, o Gerardo, o Ramos, como que eles no começo entravam assim num galpão que não tinha absolutamente nada, zero, só tinha só o quadrado ali e o Jorge fazia assim, ali nós vamos ter aquela máquina que vai empacotar o produto ali, a gente vai ter o lugar de distribuidora, aqui vai estar a secretária que vai estar atendendo, ali vai ter a pessoa fazendo um cheque. Ele conseguia montar todo o cenário na cabeça dele de tudo como funcionaria, em breve nós vamos estar em todos os jantares do México e na hora que eles olhavam ao redor só tinha poeira e mais nada e na mente do Jorge Vegard ele já conseguia visualizar tudo isso e ele passou com muitas dificuldades sucesso em lugar nenhum ele é uma uma reta linear aquilo ali que você só vai ganhando, 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 ganhando. O fracasso ou quando você erra é uma maneira que você aprendeu de algo que não deu certo então você está aprimorando seus conhecimentos e o Jorge ele errou muito no começo também inclusive a OmniLife poderia não existir hoje se ele estivesse desistido no maior desafio que a OmniLife passou nos primeiros dois meses de vida. Não sei se você sabe dessa história mas lembra quando a gente fala nas palestras e treinamentos que a OmniLife iniciou com investimento de 10 mil dólares? Tem um detalhe uma vírgula aí foram 10 mil dólares emprestados de cartão de crédito pessoas que confiaram e compraram o produto antecipado para receber depois naquela ocasião os produtos eram um produto para elevar a imunidade e um produto energético era esses dois energético não produto para emagrecimento e as pessoas pagaram 10 mil dólares gente nos anos 90 era muito dinheiro comparado ao dinheiro de hoje e naquela época eles fizeram um pedido para o fornecedor dos Estados Unidos e de repente atrasou somente dois meses essa entrega imagine isso dois meses de atraso e quando chegou o caminhão eles descobriram que eles tinham caído num golpe porque a pessoa ao invés de enviar os produtos que eles tinham encomendado enviou um caminhão lotado de biscoito proteico para atletas e ele dizia que eram umas bolachas desse tamanho que você precisa só uma bolacha daquela e deixava você saciado o dia todo e eles receberam cada um dos seis empresários recebeu quatro mil pontos de biscoito para vender era biscoito gente cada pacote de biscoito se não me engano tinha dois ou quatro pontos e cada um recebeu quatro mil pontos de caixa de biscoito para vender nesse momento que eles carregaram aquele caminhão que eles viram todo o problema que eles tinham Jorge Vergara junto dos seis poderiam ter pensado o seguinte é o mini life acabou aqui não é acabou o sonho estamos endividados dez mil dólares nos enganaram mandaram esse monte de biscoito e agora mas o que ele fez a atitude dele foi totalmente diferente se a gente quer transformar isso numa realidade nós vamos vender esses biscoitos com capital a gente vai fabricar nossos produtos e aí o mini life começou foi a partir desse primeiro problema que a empresa começou a fabricar seus próprios produtos então com esse primeiro problema com esse limão que a vida deu para o Jorge e transformou isso em uma grande limonada e hoje graças a essa atitude imparável dos seis que iniciaram somos mais de sete milhões de pessoas então por que eu conto essa história para você que está aqui conectado você que está chegando agora e está nos seus primeiros meses de projeto saiba que seus três primeiros meses serão os mais desafiadores a maioria das pessoas mais de 80% desiste nos primeiros fracassos nas primeiras dificuldades e não se dão nem a oportunidade de treinar de se capacitar então encara os primeiros três meses como um período de aprendizado absorva o maior número de conhecimentos dos treinamentos que nós temos e isso sem dúvida vai te dar um gás assim para você ir no caminho certo e vamos falar aqui agora sobre o tema do livro Mente Milionária eu quero que vocês analisem aqui comigo um vídeo antes de a gente começar vou abrir aqui o vídeo para vocês verem aumenta o som aí para vocês escutarem o vídeo Mente Milionária O que é isso? O que é isso? De escassez Se eu penso assim O mundo é escasso Os recursos que tem são escassos Se as pessoas começarem a vender esses produtos Eu vou ficar sem para quem vender Quando você tem uma mentalidade de escassez Você está ignorando todos os princípios De abundância que regem a terra Porque a prata e o ouro São limitados Os recursos são limitados Mas a gente é criado e doutrinado Desde criança A pensar com escassez Quantos de vocês aqui Quando era criança Ouvia os pais Nos seus primeiros anos de vida Falar coisas do tipo Não temos dinheiro para isso Dinheiro não dá em árvore Eu não tenho dinheiro Não 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 pode Não faz Você não vai conseguir Quantos de vocês escutaram esse tipo de termos Tipo O dinheiro é sujo Dinheiro não dá em árvore Dinheiro é coisa de ganancioso Então quantas vezes a gente já escutou esse tipo de frase E você vem crescendo toda uma vida acreditando na escassez De repente, existem pessoas que já têm uma mentalidade de abundância E você parece que elas são pessoas sortudas na vida Porque tudo que faz dá certo Mas na verdade é porque são formas diferentes de pensar São padrões que vão se formando na nossa mente Esse livro, Segredo da Mente Milionária Ele te ajuda você a quebrar padrões mentais Então se você que está aqui hoje Ainda não assistiu Nunca leu esse livro Eu recomendo Leia porque vale a pena Se você não tem o hábito da leitura Temos o audiobook Você pode pedir através dos grupos de suporte de empresários O audiolivro para você escutar Do Segredo da Mente Milionária E eu separei aqui para o nosso treinamento de hoje Algumas frases deste livro E a primeira que eu quero falar é essa Olha Seus rendimentos eles crescem Na mesma medida em que você cresce Se você é uma pessoa que deseja ganhar milhões O seu termostato financeiro Ele tem que estar programado na casa dos milhões Quando eu falo de dinheiro com você Com qual tipo de volume de dinheiro você se sente confortável? Zona de conforto é aquilo que você tem total domínio Se eu falar com você sobre como administrar cem reais Você se sente confortável? Ou seja, como gerir cem reais O que você pode comprar com cem reais Como você pode fazer para aqueles cem reais se multiplicar? Você se sente confortável quando eu falo de centenas de reais? E se eu falar de mil a dez mil reais? Como é que você se sente em relação a isso? Você tem total domínio e controle? Se eu te der dez mil reais na sua mão Você tem capacidade de transformar ele em vinte, trinta, cinquenta mil reais? Você se sente confortável? E se eu falar de cem mil reais? Se eu te der cem mil reais agora? Você consegue transformar ele em quantidades maiores de dinheiro? Ou se eu falar de milhões? Se tiver cinco milhões na sua conta Você sabe como colocar aquele dinheiro para transformar, para produzir mais dinheiro E gerar outros recursos? Então, por que eu estou citando isso? Termostato financeiro Todos nós temos uma programação de termostato financeiro Se você, na hora que eu falei de dez mil reais Você já começa a ficar assim na dúvida do que fazer Significa que seu termostato financeiro ainda está ajustado a menos de dez mil reais mensais Então, para você acompanhar esse nível, para chegar nesses ganhos É importante você se desenvolver Porque é impossível você ter uma mentalidade de mil, dois mil reais E você saber administrar milhões de reais Quantas são as histórias de pessoas que a gente já ouviu falar Que ganharam fortunas e heranças Ou pessoas que ganharam em loterias Em reality shows, milhões de reais E poucos anos depois não tinha absolutamente nada Ou voltaram a ter uma estaca de investimento ainda maior do que quando iniciaram Será que isso tem uma explicação? A explicação é óbvia e está aqui Seus rendimentos crescem na medida que você cresce E isso é algo fantástico do projeto Aminilife Porque como você vai crescendo junto da sua equipe E os treinamentos vão te moldando, vão te lapidando Você consegue ir se acostumando, ficando confortavelmente com quantidades maiores Na minha equipe eu tenho uma pessoa que ela tinha um salário de pouco mais de mil reais Então ela se sentia confortável com esse valor de mil reais mensais Hoje ela movimenta na casa de nove a doze mil reais mensais entre vendas e equipe E ela reparou que olha como que ela teve que administrar cartões de crédito E tem que aprender a gerir dinheiro Para estar movimentando essa quantidade de dinheiro hoje Então, vamos começar por aqui do início? Andar com os grandes me obriga a crescer Grave essa mensagem Se você quer ser grande Quem são as pessoas que te cercam? Elas são pessoas que te inspiram? São pessoas que você quer ter os mesmos padrões De conforto financeiro e qualidade de vida? Ou são pessoas que estão em situações iguais ou pioras do que a sua? Há uma frase que se você é o melhor da sua mesa Troca de mesa Vá para um lugar onde você tem alguém que te desafie a ser melhor Esteja conectado com grandes pessoas Que você vai crescer gradativamente As pessoas que se queixam Como a gente disse A pessoa que reclama Ela clama novamente A pessoa se torna um imã de coisas ruins Afaste-se de pessoas que se queixam Ou se você é uma dessas pessoas Comece, a partir de agora A mudar isso Que você tenha capacidade de mudar isso Num clique em sua mente E saiba que nunca vão existir pessoas Que se vitimizam Verdadeiramente ricas Uma grande habilidade das pessoas Que são prósperas financeiramente É que elas não queixam circunstâncias Elas não queixam governo Elas não queixam E não percebem o que falta Tem gente que é exímio São pessoas profissionais E falam assim Ah, se eu tivesse aquela ferramenta Ah, se a gente tivesse aquele produto Ah, se a gente tivesse aquele modelo de negócio A pessoa se torna uma pessoa Que só se vitimiza Ela acha que o sucesso dela Depende sempre de uma circunstância Que está faltando E algo que o Corpo de Bombeiros Diz que é bem legal Que vale a pena vocês gravarem essa mensagem É Aprenda a trabalhar Com as ferramentas que você tem em mãos Se você tem só um papel e caneta Você tem como fazer uma apresentação Um papel e caneta Para uma pessoa aprender um negócio Se você tem um celular Você pode gravar vídeos Você pode guardar conteúdos De alta relevância no seu celular Para você se tornar um profissional Com o que você tem em mãos Entendeu? Então, não se queixe do que falta Utilize os recursos que você tem em mãos O seu conhecimento que você tem Para fazer seu negócio dar certo Ah, eu não sei trabalhar Redes sociais, internet Mas você tem um excelente networking Você é uma pessoa comunicativa Você é uma pessoa que sabe muito bem Pegar o telefone e fazer uma chamada de voz Então, não se queixe do que você não sabe Corra atrás de aprender E utilize as ferramentas que você tem em mãos Outro princípio do livro Se seu objetivo é ter algum conforto É bem provável que você nunca fique rico Você talvez vai ter só mais um pouquinho de conforto Agora, se seu objetivo A sua meta de vida é enriquecer É bem provável que você alcance Uma situação ricamente confortável Já parou para poder pensar o porquê disso? Pessoas determinadas Elas determinam o que elas querem Que suceda na vida delas Elas não são obras do acaso Não existe isso Eu sou fruto do meio que eu estou Mas eu tenho total condição De me condicionar A minha mente é o que eu quero Sabe o que vai te ajudar A saber o que você quer? Escreve aí Ter definido as suas metas O que você quer conquistar Vamos lá do básico Do Beabá Comece com figuras Imagens Que vão te lembrar Do que você quer conquistar Já ouviu falar de quadro dos sonhos? Já ouviu falar do livro Segredo? É isso É você ter muito claro A imagem do que você quer E quanto mais especial Lista em detalhes Mais minucioso você for Mais isso vai te conectar Com esse propósito Mais vai te manter focado Para você conquistar aquilo Que você quer Então, defina isso Você que diz para mim Eu quero ganhar dinheiro Na Minilife Você já se perguntou O que é ganhar dinheiro para você? Quanto que isso Representa em cifrões? Qual é a sua métrica financeira? Porque muito dinheiro Para um pode ser mil reais Para outro pode ser ser mil Para outro pode ser dez bilhões Isso vai depender Do seu termostato financeiro Então, como que isso aqui É algo pessoal? Eu não vou responder Essa pergunta por você Então, você define Quanto você quer ganhar Com a Minilife A curto prazo A médio prazo Daqui cinco anos Se você agora Pudesse fechar os olhos Por trinta segundos E criar uma imagem Na sua cabeça De onde você quer estar Daqui cinco anos Imagine um local Imagine com quem você vai estar E o que vocês vão estar fazendo Você está agora praticando Algo que a gente chama Que é visitar o futuro Você está criando na sua imagem Na sua cabeça Uma imagem Você está vivendo Algo ali Sentindo os cinco sentidos Você está visualizando Com a sua mente Você está sentindo o barulho ali Não sei se você está Num lugar que tem cachoeira Tem pássaros Se é numa grande cidade Você vai estar ali Degustando algo Aquelas pessoas Utilize os cinco sentidos Praticando essa habilidade De visitar o seu futuro É como se fosse um Um jogo de quebra-cabeças Cada vez que você Para um pouquinho E faz isso Você visita o seu futuro É como se você estivesse Encaixando as peças Daquele quebra-cabeça Que está todo bagunçado Aí na sua frente agora Mas se você tem aquela imagem Bem formatada Do que você quer De acordo com o que você Vai trabalhando E vai fazendo isso Você vai encaixando As peças no seu lugar A maioria das pessoas Só não consegue avançar Não só no Minilife Mas na vida de modo geral Porque não sabem o que querem Gente Quando Jorge Vergara Determinou metas de viagens Níveis de carreira É para você Definir um objetivo Isso aqui vai te ajudar Você a traçar metas Vai te ajudar A crescer como pessoa Então se você Não tem grandes aspirações Não sabe por onde Começar a sonhar Comece a sonhar Com a viagem ao México Já defina isso aí No papel Escreve aí Eu vou ao México Em fevereiro de 2021 E você vai trabalhar Esse mês Para fazer seus 2.500 pontos pessoais E vai trabalhar Para junto Com a sua equipe Você bater a meta Dos 6.000 pontos Você vai sozinho 7.500 Você vai com a equipe Mas vamos lá Do princípio básico Você tem que ter muito claro Na sua mente O que você quer Aí vem as perguntas De incerteza e dúvidas Que é comum para todos Sim Mas pratique isso Isso já é 80% do trabalho Quando você alinha A sua mentalidade As coisas vão fluir E a conta fecha Não é? Como a Sabrina comentou É isso mesmo As pessoas Em sua maioria Gente Elas vivem De forma inconsciente Você sabia que Aproximadamente 90% De nossas ações diárias Elas vêm do subconsciente Você não para Para poder pensar Quando você vai dirigir Você não para Para poder pensar Quando está escovando o dente Você com certeza Não para Para poder pensar Que você tem que ficar Piscando o olho Para unificar seus olhos Você tem que estar respirando Então 90% As suas ações São totalmente inconscientes No dia a dia E a gente pode utilizar O nosso 5% De consciência Que é você Poder definir O que você quer fazer Praticar algumas coisas Ler no bom livro Escutar Audiobooks Bacanas Evitar De assistir Desliga A televisão Não vai te trazer Absolutamente Nada Que vai te fazer Crescer Busque Estar em contato Com coisas Que vão Nutrir sua mente Consciente Para que de pouco A pouquinho Você vai Moldando Essa mente Subconsciente E consequentemente Você começa A acertar mais Começa a errar menos Quem acerta mais E erra menos Progride na vida Isso daqui A gente já falou Que é a frase Chave desse livro Pensamentos Geram Sentimentos Sentimentos Geram ações E ações Geram a resultados Se você Quer ganhar Mais dinheiro Não seja Um liderado Seja você Um líder Líder Eles ganham Mais do que Seus seguidores E para você Ser líder Basta você Fazer Mais do que Te pedem Isso já te torna Um grande líder Líder Sabe resolver Problemas Líder Não pergunta Em grupo O que deve ser indicado Líder corre Atrás das respostas E ele é quem ajuda O grupo Ok Líder é aquela pessoa Que quando está Na dificuldade Ele vai buscar Todas as maneiras De resolver aquilo Precisando de ajuda Ele vai consultar Mas ele não vai se tornar Uma mochila Para o apresentador Que acha que o apresentador Tem que fazer tudo por ele Nada disso O líder Ele mostra nas suas atitudes Que ele está disposto A aprender Que ele é ensinável E que ele vai duplicar Isso com outros Segredo do sucesso Na OmniLife É você se tornar Independente Do seu apresentador E quem quer que seja O mais rápido possível Se tornar independente É você saber Como comprar produto E vender produto Saber como ensinar As pessoas aqui Para fazer isso Como cadastrar pessoas Saber fazer um bom acompanhamento E saber ensinar As pessoas o básico No negócio Você tem dificuldade Em algum desses cinco passos? Usar Vender Recrutar Acompanhar Ou ensinar Vale Sem ver Qual desses cinco pontos Você ainda Sizer Ah, eu tenho dificuldade De me dominar Seu produto Saber que a gente cadastrou Olha, eu quero aprimorar Meus conhecimentos Em produto E ele certamente Vai te entregar Ele vai te entregar Conteúdos Para você conseguir Se capacitar Em produto Ah, eu tenho dificuldade Com vendas Eu quero aprimorar As vendas Comente com o seu líder Que ele vai te entregar Esse conhecimento Recrutamento A gente tem treinamentos Para todos os cinco passos Na empresa Busque se capacitar Dentro da OmniLife E sabe a gente Que praticando A gente chega a qualquer lugar Existem pessoas Extraordinárias Deixa eu ver aqui no chat Quem são as pessoas Que vocês consideram Extraordinárias No âmbito da vida Como um todo Escreve aí no chat É uma pessoa Que vem na sua mente Quando a gente fala Da palavra Extraordinária Geralmente a gente lembra Muito das pessoas Do ramo do esporte Não é mesmo? Se a gente fala De futebol Quantos milhões De jogadores de futebol Existem hoje no mundo? E quantos são os nomes De jogadores Que você lembra Na sua mente? Se a gente fala De Fórmula 1 Para nós brasileiros Quantas pessoas Se a gente fala Sobre fé Religião Se a gente fala Sobre consciência Quantas são as pessoas Que a gente lembra Todas as pessoas Elas têm Um ponto em comum Elas são pessoas Extraordinárias Uma pessoa ordinária Não é uma pessoa Na parte pejorativa Da palavra De ser uma pessoa ruim Não Uma pessoa ordinária É uma pessoa comum Uma pessoa como qualquer outra Vamos trazer Para o mercado tradicional Pessoa ordinária É aquela que Bate o ponto As oito horas Sai as cinco horas Ganha seus salários No fim do mês Que dá para tomar A cerveja dele Fazer um churrasco E não tem Absolutamente Nada de errado Se a pessoa Se contenta com isso Nós temos O livre-arbítrio Cada pessoa sabe Como conduzir Sua vida Mas Existem pessoas Que não querem Só ficar naquela Mera Aquele mero conforto De fazer só aquilo As pessoas querem mais E essas pessoas São extraordinárias O que faz Uma pessoa se tornar Extraordinária É essa palavrinha Que faz toda a diferença É o extra É o a mais Que ela entrega Se vocês pensam aqui Vamos falar Do nosso querido Ayrton Senna Um exímio Hoje Naquela época Que até hoje Lembrado Um dos mais aclamados Piloto de Fórmula 1 Da história Por que ele era Extraordinário Quem sabe A história dele Viu que ele treinava Em dias de chuva Treinava nas piores condições Treinava muito mais Que os outros Para se tornar Uma pessoa melhor Então Quantas pessoas Hoje A gente tem Gênios na história Que deram O seu melhor Então Na OmniLife Não diferente De todas as pessoas Você pode definir Se você quer ser Uma pessoa comum Ou você pode definir Se você quer ser Uma pessoa extraordinária Saiba que Todas as pessoas Todas as pessoas Que se associam A um projeto Têm a mesma oportunidade Todos iniciamos Com o mesmo valor De investimento E mesmo No cadastro O que vai determinar Seu resultado aqui É seu nível de ação Tá Quando eu digo Quando eu digo ação Não é Tempo Dedicando Eu posso passar Dezoito horas Do meu dia Trabalhando Arduamente E eu posso Não ter resultado nenhum Não é O quanto eu trabalho É a qualidade Nas horas Que eu dedico Porque às vezes Essas horas Tem muita distração Envolvida Não está sendo aplicada Em coisas Que geram De fato Resultados Então faça Uma avaliação De O quanto eu estou disposto A dedicar E qual o resultado Eu pretendo obter Através desse projeto Então, gente Com base nisso Eu queria aqui Falar do nosso treinamento Para vocês poderem Pensar nesses pontos Como que a sua mente Pode te ajudar Tem uma frase Que eu vou deixar aqui Para você Que quer melhorar Suas vendas Que ela serve Como uma forma De você programar Sua mente Experimente Pela manhã Você Na hora do seu banho Você falar Falar em voz alta Para que isso De fato Te conecte Com as pessoas certas Diga o seguinte Eu Fala-se o nome Tenho ações Conscientes Para Vender Quatro produtos Por dia E você Repete isso Várias vezes Eu, Lex Tenho ações conscientes Para vender Quatro produtos Por dia Eu, Lex Tenho ações conscientes Para vender Quatro produtos Por dia Sabe o que acontece Gente? Muitas das vezes A gente duvida Do nosso próprio Potencial Da nossa própria Capacidade A gente Entende Que vendendo Quatro produtos Por dia Vai te dar Um retorno De cinco Seis mil reais No mês E a gente Se auto-sabota Tá? Eu falo a gente Porque eu sou Um ser humano E eu também Tenho minhas limitações De dificuldades Só que eu tenho Aprendido A melhorar isso Cada dia a mais Quando eu comecei No projeto Eu tinha uma crença Muito limitante De que Devido ao meio Onde eu morava Fruto de onde eu vim Que ser rico Ser abundante Era uma coisa Que era para outros Era para poucos Era uma coisa distante De mim Mas de tanto ouvir Nos treinamentos Com a Irma Ela perguntar assim E você? O que você vai fazer Com tanto dinheiro? O que você vai fazer Quando você estiver ganhando Seus 40, 50, 100 mil reais mensais? Essas perguntas Têm um objetivo por trás Estimular a sua criatividade Fazer você Começar a visitar Seu futuro Não é assim? É mesmo, né? O que eu vou fazer Quando eu estiver ganhando Esse dinheiro? Gente Enquanto as pessoas Querem ganhar 50 mil reais mensais Mas não fazem nem ideia Do que vai fazer Com esse dinheiro Você acha que você Está pronto Para ganhar 50 mil reais? Você nem sabe O que você vai fazer com ele? Não vai ganhar Começa a praticar O que eu quero ter? O que eu vou fazer? Onde eu vou estar? Com quais pessoas Eu vou me associar? E aí você começa a estimular Para que você se permita Chegar lá Foi assim que eu comecei a fazer E de tanto escutar isso De tanto me esforçar E estar em todas as metas de viagem Eu comecei a acreditar Que aquilo ali era para mim Eu comecei a acreditar E começou a acontecer E hoje eu vivo Uma realidade totalmente diferente Hoje eu sei que Se eu tivesse a mentalidade Que eu tenho hoje No início Talvez eu teria conquistado A mesma coisa Em dois ou três anos De trabalho apenas Mas porque hoje eu me permito Ter essa visão De que a abundância sim Ela é possível E ela é para todos Só depende do que? De você aceitar Começa por aí Aceite que você Não está nessa terra Aqui só para comer Engordar Casar Ter filhos Procriar e morrer Não é só isso Você está aqui para evoluir Para poder realmente Ter o melhor dessa terra E se permita isso Não se permita viver Com carência e abundância Sabe aquela hora Que você dá aquele basta Chega Não quero mais isso Dê um basta Para o que você não quer E começa realmente A desejar Aquilo que você quer Para a sua vida Viva isso Conta com a gente Que a gente está aqui Para ajudar Da mesma forma Que me ajudaram Nós estamos aí Para poder Dar essa direção A todos vocês E são coisas simples Gente Você tem que fazer Ação diária Micro hábitos Faz você ter um bom hábito Você quer vender Todo santo dia Experimenta vendendo Que seja um sachê De cinco reais por dia Você vai começar A criar um hábito De todo dia Entrar dinheiro No seu bolso Um dia que você Não vender nada Zero Nenhuma agulha Você vai ficar Extremamente incomodado Então isso já Se criou um hábito De todo dia Vender alguma coisa Daqui a pouco Você vai ver Que vender dois produtos Já vai se tornar Um hábito Na sua vida Que o dia que você Não vender Você vai ficar assim No final do dia Caramba Não vendi nada hoje Não é possível Então amanhã Eu vou dar o meu melhor E vou vender de novo Então micro hábitos Faz você se transformar Num bom hábito Todo mundo quer vender Dez produtos por dia Cinco produtos por dia Quer Mas comece vendendo Um sachê por dia Já está vendendo Um sachê por dia É ótimo Você já consegue vender Daqui a pouco Meia caixa Uma caixa Maravilha Agora é só aumentar Os números Ok Mas micro hábitos Transformam Em bons hábitos Eu quero ler Livro E não tem hábito De ler livro Leia meia página Por dia Leia um parágrafo Por dia Abra o livro Leia uma página E fecha Leia outra página E fecha Daqui a pouco Você vai ver que Você vai estar lendo 20, 30 minutos Ininterruptamente Porque você criou Esse bom hábito Diariamente O segredo é Constância Não é Fazer muito Um dia assim E fazer nada Três dias Não Ok Todos os dias Micro hábitos Todos os dias Qual é o segredo Para você recrutar Muitas pessoas O segredo é simples Você tem Reuniões de negócio Terças Quintas E sábados Se você tem Um convidado A cada terça E sábado Três pessoas Na semana Vamos imaginar Que a cada 20 pessoas Que assistem A apresentação De negócios Uma se cadastra Se você tem Um convidado A cada reunião Você vai Precisar De um mês E cadastrar Uma pessoa Aí você entende A lei dos números E você começa A aumentar Seu trabalho Para você começar A ter ali Um mínimo 20 pessoas A cada reunião De terça A quinta e sábado O que começa A acontecer Você começa A ter pelo menos Uma pessoa Cadastrando A cada terça A quinta e sábado Você já tem Uma média De 12 pessoas Novas No meio Do seu negócio E aí você Aprendeu isso Daqui a pouco Você pode escalar Isso Você vai ver Que é simples Você vai começar A aumentar Seus números Então micro hábitos Comece a ter Um convidado Toda reunião Certifique De ter essa pessoa Lá Daqui a pouco Você começa A trabalhar Para ter 5 Daqui a pouco Ter 10 Daqui a pouco Ter 20 Chega uma hora Que você já engrena Isso já se tornou Um hábito Na sua vida Falar Convidar Cadastrar Que vai ser Algo automático Você vai fazer Todos os dias E o como fazer Isso a gente tem Também Inúmeros treinamentos E nós podemos Falar disso No próximo treinamento Aqui E para fechar Eu quero Que vocês anotem O que é necessário Fazer Para já se qualificar A sua primeira viagem Ao México Quem aqui Tem Instagram Tem WhatsApp Tem Facebook Quando você Torna sua meta Pública Você se compromete Mais Então Você vai definir Isso aqui Você vai colocar Nos seus stories Aqui Eu vou ao México Em 2020 Para celebrar Os 30 anos De OmniLife Você tem que ter Muito claro Que você vai estar lá O como Não importa Você só vai trabalhar Esse mês Você está tendo A oportunidade De você ir Com tudo pago O que você precisa fazer Requisitos Para você qualificar Nesse mês Que nós estamos De agosto Primeiro Você tem que ligar Você pode ligar No 704-6664 Ou enviar Uma mensagem Pelo WhatsApp Do OmniLife E você se inscreve Na meta Senão eles não sabem Que você quer participar Ok? Então você tem que fazer isso Primeira coisa é isso Se inscreve Você não paga Absolutamente nada Para se inscrever E você já está Se comprometendo Com isso Segunda coisa Faça no mínimo 2.500 pontos pessoais Este mês De agosto Você tem até O último dia do mês Para fazer 2.500 pontos Pessoais Qual que é a meta Do mês? Qualificação Individual Você quer ir sozinho? São 6.000 pontos A meta Você quer ir Com o seu Co-distribuidor Você é casado Você tem um Sócio Do seu contrato Você precisa ter 7.500 pontos Esse mês Lembrando que Se você faz 2.500 pontos Pessoais No mínimo O restante Da pontuação Serve às compras De todo o seu grupo Da sua equipe Que ainda não tem 40% Então gente Se inscreva Trabalhe essa meta E por filho São 2.500 pontos Se não me engano Ou 2.000 pontos Se alguém Confirma aqui Por favor O chat aqui 2.000 2.500 pontos Mas é isso Ah Alex Mas não é só agosto É agosto É setembro É outubro Novembro Dezembro Não se pré-ocupe Com os outros meses Se ocupe com agora Você tem que trabalhar A meta agora Trabalhe agosto Fechou agosto Show Próximo mês Agora a gente trabalha Outra meta Saiba de uma coisa Você novato Que está chegando É muito mais fácil Os próximos meses Do que o primeiro mês O mês de arranque É como se fosse Um foguete Um foguete Para ele sair do chão Ele vai gastar No mínimo 80% combustível Porque a arrancada É a parte mais dolorosa E mais difícil Se você conquista Esse primeiro mês de agosto Bate a sua meta Os outros meses Você já vai estar engrenado Porque você vai cadastrar Pessoas novas A pontuação delas Vai se vir Nos próximos meses Você vai estar aumentando O seu fluxo de vendas Você vai ter recompra Nos próximos meses Então o mês de agosto Ele é o mês mais importante Da meta Se você se inscreve Faz seus 2.500 pontos pessoais E qualifica Esse primeiro mês Eu tenho certeza Que os outros meses Serão meses muito mais suaves Se você vai ter essa meta Viu? Olha, você confirmou aqui Que é 2.500 pontos por filho Beleza E a meta é 2021 Né Bruno? 2020 já passou Nós vamos celebrar 30 anos Eu quero que você visualize Visita seu futuro Se enxerga dentro Do estádio Da OmniLife Com mais de 15 mil pessoas Reunidas Tomando produto Produtos que nem tem No Brasil ainda Comendo nosso chocolate Que ajuda a emagrecer Se deliciando Com os refrigerantes Da linha da OmniLife Que são livres de açúcares E que ajudam também Nas funções do organismo Visualize você Num hotel Cinco estrelas Na excepção Pessoas te tratando Como um rei Como uma rainha Te levando Para os melhores restaurantes Trocando experiências Com empresários De mais de 20 países Diferentes reunidos Diversas culturas Depoimentos Então comece a enxergar isso Se visualize Quando você visualizar Os vídeos da fábrica Da OmniLife Veja você andando Fazendo o recorrido Por dentro da fábrica Sinta essa experiência Porque com certeza A gente vai estar lá Eu já tornei público Isso quantas vezes For necessário Eu já estou lá Eu já estou lá E eu quero que você Esteja junto da gente Temos aqui agora Fechando nosso treinamento 77 pessoas Conectadas no YouTube Temos aqui 97 pessoas no Zoom E eu quero saber Desses que estão conectados Quem são as pessoas Que se comprometem A estar lá no México Com a gente Escreve aí Eu vou ao México Em 2021 Eu quero saber Quem vai Você tem que estar lá Você tem que estar lá E comece agora A decidir Que você quer Isso pra você Então vale a pena Eu tenho certeza Que vocês vão se encantar Com essa oportunidade E é isso gente Quero aqui desejar Uma excelente semana Para vocês Trabalhem agora O fechamento Com suas equipes Revise com os novatos Que ainda não fez pedidos Esse mês De produto para consumo Dar uma abrindo Dar uma abrindo no seu aplicativo Ver as pessoas Que estão perto De 300 pontos Que pode completar Os 300 Quem está perto De 500 Que pode completar 500 Quem está perto De mil Completa mil Sempre a gente Arredonda Os pontos para cima Para ajudar as pessoas A se qualificarem 40% A estarem ativos E isso faz a diferença No seu cheque Isso ajuda No seu acompanhamento E esses pequenos detalhes De ajudar uma pessoa ali A chegar aos mil pontos A ajudar outra A chegar aos 500 Esses pontos É que te ajudam Nessas metas Olha aí Bruno Vamos lá Com a família Toda do México Parabéns aí gente Lúcia Paulo Vamos realizar Esse sonho Paulo Com a Minilife Tudo é possível Viu Então gente Parabéns a vocês Que participaram até agora Do treinamento Nós vamos encerrando por aqui E nos vemos Nos próximos treinamentos E com certeza Vamos nos encontrar lá Em fevereiro No México Para celebrar os 30 anos A Minilife Abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau